Entrando nesse assunto aí, ó, o Fernando Guimarães tá perguntando, rei, aproveitando que você tá falando do cabalo e do Jamaica, conta como foi a composição e a gravação da música Reino da Morte no CD Albi Abude. Você trouxe a letra, refrão, a ideia da base, como foi? Então, mano, essa música Reino da Morte, velho, ela, na minha vida, ela foi o divisor de águas. Porque no disco Cérebro Assassino, como a gente era muito influenciado pelo câmbio negro, pelo tipo de som do câmbio negro, e o Jamaica nos influenciou muito, mano. Ó, vamos usar a guitarra, vamos tal, 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 tá ligado? Lá no fundo, mano, eu não gostava muito, mas eu era um cara de 17 anos, eu era um adolescente, e os caras já eram músicos, pô. Então, pô, e o cara produtou, né, mano? Produziu o câmbio negro e tal, né? Então, foi aquilo, né, mano? Então, é por aí, mano. Só que o produto final, mano, assim, não foi aquilo que eu esperava. Eu ainda ganhei um prêmio, né? O Cirurgia Moral, né? Eu e o DJ W ganhamos o prêmio de revelação do ano pela extinta rádio metrô de São Paulo, mano. Olha só, com o disco do Cérebro Assassino. Aí, beleza. Passou aquela fase do Cérebro Assassino, e eu ficava muito viajando, tá ligado, mano? Em coisas ao meu, assim, coisas de televisão, de rádio, tá ligado? Eu ficava viajando muito nessas paradas. E, de repente, mano, eu descobri que eu falar do que acontecia comigo e com os meus camaradas era mais louco, velho, tá ligado? Então, quando eu fiz Reino da Morte, mano, eu tava falando da quebrada da M Norte, tá ligado? Cansei de ver meus chegados serem baleados, esfaqueados, condecorados com o laço da sorte, vivendo entre a vida e a morte, tá ligado? Calibre por calibre, lado movimentado, roubos assassinados. Eu tava falando daquilo, mano, que tava, ó, ao meu redor ali, mano. Aqui, tudo aquilo que eu tava presenciando. E quando eu falei isso, mano, foi libertador, mano, quando eu fiz essa música, tá ligado, mano? Foi uma parada sinistra, mano. Até então, eu só tinha letra. Fiz a letra, né, toda. E ela era pra sair no disco A Minha Parte Eu Faço, né? Aí eu tinha que esperar mais dois anos, né, que a gente lançava disco de dois em dois anos. Aí eu tinha que aguardar dois anos pra lançar o outro disco A Minha Parte Eu Faço. E não tinha base, não tinha nada, só tinha letra. E o Jamaica já tava preparando o álibi à putre, mano. Sacou? Aí eu fui e mostrei. Eu me lembro até hoje. Nós estávamos numa... Na quadra de esportes lá do Santana. Eu acho que ia ter um lazer, alguma coisa lá. Ou era treino da Reforços Breaker, tá ligado? E eu com a letra no bolso, mano. Aí eu fui e falei, negão, curte só esse som aqui, mano. Olha só essa letra aqui. Moleque, quando eu cantei, velho, já marca. Moleque, vamos colocar essa música no álibi? Eu não, pô, essa música é pro meu... Não, pô, vamos, 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 vamos. Mano, aí beleza, então vamos. Aí... Ele... Pegamos a música, né? Fomos pro estúdio e fizemos o beat. O beat foi rápido, mano. Porque a música, mano, coisa simples, velho. Tá ligado? Pouca harmonia, tal. Um pianão, um grave, tá ligado, mano? E só o aro, sacou? E foi o que foi. O resto da história vocês sabem, né? Foi pipoco, mano. Massa, vamos responder mais alguma coisa aqui.